Oi minhas bonitas e meus bonitos olha eu aqui de novo com vocês hoje nós vamos fazer uma caipirinha de carruaba porque estamos no ritmo de carnaval e para acompanhar vamos fazer um sanduíche de frango um patêzinho delicioso para nossa receita vamos começar com a nossa carruaba um copo americano limão espremita duas colheres de sopa de açúcar e vamos agitar e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sal a gosto. E vamos montar o nosso sandwich. Tchau. Vamos provar a nossa caipirinha de capoaba. E agora o nosso sandwich. Não se esqueçam de dar o seu joinha, se inscrever no meu canal, tocar o sininho para receber mais notificações. Um grande beijo para vocês e até a próxima.